Olá, meus amigos do YouTube. Aquela boa tarde, aquele forte abraço a todos, né? Mais uma prospecção garimpesca. Brincadeirinha, tá, pessoal? Hoje vou tentar fazer um vídeo mais sério. Será que eu consigo? Vim aqui, hoje está chovendo, né? Está chovendo aí. Então, aqui, ó. Tirar as pedrinhas, hoje está chovendo, tá bom. Para garimpar, ó. Achei umas pedrinhas aqui, não vou levar nenhuma delas. Porque, geralmente, é sempre o mesmo tipo de pedras, né? Que eu acho. Mas não deixa de ser bacana, ó. Principalmente essa vermelhinha aqui, ó. Ela parece uma... Ela parece uma jaspe, uma formação de jaspe. Isso aqui também é legal, ó. Celular, eu vou estar falando para focar. Aí, ó. Bacana. E aqui vocês estão vendo... Pera aí, deixa eu dar um foco melhor aqui. Vocês estão vendo alguma coisa estranha aqui? Estão vendo algo que fala assim... É um diamante? Estão vendo algo suspeito? Já deu para capturá-lo, né? Deu para capturá-lo? Olha aqui, ó. Sabe que a gente, além de... A gente, além de ser... Carimpeiro, profissional, a gente também é biólogo. Olha aqui, ó. Quem sabe o que é esse bicho aqui? Um camarão? Um lagostinho? Olha aí, que bonitinho. Não, ele não é bonitinho, não. Ele é meio cavernosinho. Não é bonitinho, não é bonitinho. Esse aqui é um bicho pau, ó. Aqui eu vou deixar ele aqui, ele se confunde com o pau, olha lá. Olha lá, olha lá. Já se confundiu com o pau, tá vendo? Ele está ali, ó. Esse aqui é ele, ó. Esse aqui é ele. Olha lá, pulou. Agora ele está ali embaixo. Ali já não está muito disfarçado, não. Ele está meio... A deriva. Beleza, pessoal. Obrigado a todos os inscritos. Ontem teve visualização para caramba o meu vídeo. Poxa, obrigado, pessoal. O pessoal gosta de pedra, né? Obrigado mesmo. Já volto daqui a pouquinho com novas informações diretamente do garimpo. Não é do Mato Grosso, não, tá? É daqui. Voltamos, né? Aí vocês pensam assim. Pô, mas esse cara só garimpa no mesmo local? Esse cara não tem outro lugar para garimpar, não? Não. Vocês estão certos. Jamais vou contestá-los. Olha que gema aqui, ó. Se o Miguel vai sair aqui, ele já prepara a máquina ali lá. Já manivela para lá, manivela para cá. E já, velho, vamos lapidá-la. Mas como é no lapido, né? Como é no lapido, nada. Ah, tem uma faca que diz que é pedra de chu. Será? É sério, eu vi na internet. Mas até o bicho tem pedra. Será que ele é garimpeiro? Não quer saber desse bicho, não. Isso aí, nós estamos fora. Nosso negócio é Deus. Deus sempre conosco. Pedra, que brilha igual ouro. Olha. Caramba. Olha. Não vou nem passar a monela para parar. Olha. Pera, deixa eu ver se... Caraca. E é uma pedra preta. É uma pedra britada. Será que é ouro? Dessa aqui, eu não vi ainda, hein? Deixa eu tentar mostrar aqui. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Ó, o brilho dela. Que pedrinha perigosa. Eu sei como é que é. Ó. Não, e o mais interessante é que ela não é uma pedra... De quartzo, né? Que geralmente o quartzo, ele tem mica, né? Essa aqui é uma pedra britada. Seria possível que a mica tomou conta das pedras? Seria possível que a mica... Eu estou errada, ó. Seria possível que a mica agora está em todo lugar? Tema do vídeo. Já até marquei que pedra britada com mica... Ou pedra britada com ouro. Eu não sei. Não, ouro não é, não, né? Tem que ser muito a sorte para ser ouro. Olha como brilha. Que coisa mais linda. Olha como brilha, ó. Vocês não estão captando aí. Vou ligar o flash do celular aqui. Agora eu liguei o flash do celular. Deixa eu ver se ela brilha, ó. Pedra britada com ouro. Eu nunca vi. Ô, pedra mica com ouro, né? Ó. Olha, olha, olha. Olha que maravilha. Olha, eu estou rico, pilonário. Olha. Até daqui a pouco.